Então, Cannabis, estou curioso para saber porque experimentei incríveis, bem, digamos que pode haver compensações, mas benefícios em relação ao início da insônia de baixa dose comestível, eu poderia dizer Cannabis, mas neste caso, você sabe, estamos falando em ambientes legais onde os governos estaduais permitem isso, digamos, 2,5 miligramas de THC. Hum? Com o CBD, é muito alto. Quero dizer, eu teria que consumir apenas uma espécie de montanha para que isso ajudasse subjetivamente com isso. Quais são as compensações, se houver, com dosagens nessa faixa, se você estiver ciente? Sim, depende de quem você é. Então eu fiz um episódio sobre Cannabis. Eu também tinha nosso amigo em comum, Nolan Williams, que é uma dessas aberrações da natureza. Ele é psiquiatra, neurologista e neurologista certificado pelo Conselho Triplo em Stanford. Fracassado. Sim, um verdadeiro fracassado. Fazendo muito na combinação de psicodênicos com estimulação magnética transcraniana. Falei sobre Cannabis e fiz um episódio solo sobre Cannabis, o que significa basicamente que tudo o que fiz foi pensar, ler e conversar com as pessoas sobre Cannabis por meses a fio. Aqui está a história com a Cannabis. Como você apontou, será a proporção de THC para CBD que é importante. E para os verdadeiros aficionados por aí, e cara, eles estão por aí, porque eles me avisam. Há também os terpenos, eles serão os terpenos semelhantes ao limão e os outros tipos de terpenos e produtos químicos neles, esses que também serão importantes. E então também será fumado, vaping, comestível ou tintura. Esses vão ser os. Portanto, o negócio é o seguinte, fumar ou vaporizar qualquer coisa é ruim, nicotina ou maconha, ou pior para você do que comestível ou tintura. Vamos apenas mover isso para o lado. A Cannabis com alta concentração de THC, da qual agora existe Cannabis com THC quase puro disponível, é perigosa pelo seguinte motivo. E aí eu apenas irritei algumas pessoas. Mas antes de tudo, ela tem aplicações terapêuticas para glaucoma, controle da dor, talvez até alguns fatos de saúde mental, capacidade de ajudar certas pessoas a se concentrarem em doses baixas. Mas, em particular, para jovens do sexo masculino e seus adolescentes, adolescentes e 20 anos que consomem Cannabis com alto teor de THC, há um aumento muito maior de 4 vezes na probabilidade de episódios psicóticos posteriores que nunca reverte. Na verdade, quando falei com a principal pesquisadora sobre isso no Canadá, ela me disse que a probabilidade de muito do que vemos como um tipo de sem-teto agora, o que as pessoas parecem ser esquizofrenicas, provavelmente foi desencadeada por altas doses uso de maconha. Agora, eu não estou tentando nos trazer de volta aos anos 1960 e falar sobre arma do diabo e esse tipo de coisa. É claro que a Cannabis tem benefícios terapêuticos, mas a Cannabis THC de potência muito alta pode ser um problema. Na dosagem que você descreveu, 2,5 miligramas, é muito improvável que seja um problema. Agora psicologicamente falando. Psicologicamente falando. E quero dizer, eu poderia estar em 2.5, não estou, mas poderia estar em 2.5 agora e não seria discernível. Alguma dose perceptível é como uma microdose. Eu sentiria, mas não seria externamente óbvio. Agora, a Cannabis CBD pura também é interessante, chamada Charlotte's Web, acho que é o que é chamado principalmente disponível no Colorado, disseram-me, é um poderoso antiepilético. Na verdade, os pais de crianças epiléticas se mudam para o Colorado apenas para que possam obter a Cannabis Web CBD de Charlotte. Na minha opinião, isso deveria estar disponível legalmente em todos os lugares, uma vez que não tem efeitos psicoativos. Talvez existam alguns, mas é realmente a porcentagem de THC em relação ao CBD que é importante, a idade do usuário, se há ou não uma predisposição à psicose, você sabe, podemos muito bem estar falando sobre psicodélicos, e eu quero apenas fazer uma pausa por um segundo para dizer algumas coisas. Número 1, não classifico o MDNA como psicodélico. Podemos chegar a isso, mas apenas por uma série de razões semânticas e fenomenológicas, vou imaginar, não classifico isso como psicodélico. É, e eu realmente classificaria o alto teor de THC, Cannabis, como um forte potencial psicodélico. E tornou-se, eu diria apenas o padrão, a linha de base da força tornou-se um múltiplo do que qualquer um poderia estar acostumado, digamos, nos anos 90. É quase inacreditável, e eu sei de um exemplo direto, este é o irmão de um conhecido que teve exatamente a experiência que você está descrevendo, que é crônica, de curto prazo, mas uso crônico de concentração muito alta de THC, Cannabis, e devo dizer com justiça que os psicodélicos clássicos também podem acelerar o aparecimento de sintomas esquizofrênicos naqueles que seriam geneticamente predispostos. Portanto, não se limita ao THC, mas acho que é pouco respeitado e usado em demasia com a suposição de que é apenas Cannabis. E eu acho que isso é um erro. É muito, eles podem ser tão poderosamente psicoativos. Sim, é interessante como os proponentes da Cannabis, que existem muitas pessoas inteligentes na medicina da Cannabis, incluindo muitos médicos, sempre dizem que não é tão ruim quanto o álcool, o que para mim é apenas um argumento ridículo. Quer dizer, dizer que algo não é tão ruim quanto o álcool implica que você tem que escolher um ou outro. Acho que a maconha tem sido muito benéfica para vários adultos que passaram pelo chamado período crítico de plasticidade cerebral, então, com mais de 25 anos, eles precisam de uma maneira de, entre aspas, aliviar o estresse à noite, eles vão fazer um comestível no fim de semana, esse tipo de coisa. Não é disso que estamos falando em termos de psicose. Estamos falando de crianças de 12, 13, 14 anos, tomando um, você sabe, com um gong hip ou fumando um baseado ou vaporizando um THC de alta potência contendo Cannabis e apenas ficando chapado e sentindo como se fosse realmente um bom tempo, fazendo isso duas ou três vezes. E então, e eu vi isso repetidamente, seus pais me procuram com frequência, de fato, por qualquer motivo. E então você ouve sobre essa pessoa ter 17, 18 anos, há uma falha no lançamento do componente, ela está motivada, está alegando TDAH, é basicamente uma maconheira que depende da maconha para aliviar a ansiedade e não fez muito mais nos últimos 5 anos, ou certamente não conseguiu acompanhar a média. E aqui estou solidário, a propósito, isso é ouvir alguém que mal terminou o ensino médio. Cobrimos isso no último podcast. Então, você sabe, por outras razões, mas eu me preocupo muito com esses compostos de alta potência. Eu me preocupo com qualquer coisa de alta potência. Quer dizer, eu me preocupo, mas no campo do aumento hormonal, estamos falando de Fidogia, Tom Renali, não de Dianabol. E não... Você sabe, no reino de aumentar o humor e o foco, estamos comparando THC de alta potência contendo maconha ingerida por um jovem a 300mg de alfa-GBC. Isso é noite e dia, certo? É o aumento químico de uma besta completamente diferente. Portanto, acho que está claro que nenhuma cannabis será melhor para a maioria das pessoas do que qualquer cannabis. O uso ocasional para um adulto vai ser um problema? Provavelmente não. Provavelmente não. Eu também direi, acrescente a isso algumas coisas. Número 1, estou profundamente interessado nas aplicações terapêuticas da cannabis e de todas as suas partes constituintes. Acho que é uma planta muito desvalorizada dessa perspectiva e acho que está muito subestimada em termos de potência. Apenas o padrão disponível, especialmente em lugares onde você pode obter a dúzia do padeiro de qualquer número de cepas, colorado, etc. É acreditar que você está usando algo de quase nenhum risco em relação aos psicodélicos, se contém muito THC, é um erro. Saúde! Então, eu diria apenas, considere o impé de igualdade com alguns desses psicodênicos muito fortes e apenas seja informado e seja cauteloso quanto ao seu uso. Eu acho que provavelmente existem algumas aplicações realmente significativas para distúrbios do sono e acrescentarem apenas para as pessoas que estão ouvindo. Também tentei o CBN especificamente, que me foi recomendado para dormir e não o achei tão eficaz. Provavelmente depende do tipo específico de distúrbio do sono, mas para o início da insônia, que é um produto predominantemente não de pico de glicose, acho que cortisol e ou níveis de glicose, mas ruminação, o THC parece ser uma das chaves mágicas em muito doses baixas. Obrigado. Obrigado.